A Comissão da Reforma Política criou seis projetos de lei desde que começou a funcionar no final de junho. Na semana que começa, o relator quer votar mais seis minutos de proposições. A que determina que as doações de uma só empresa para um candidato não poderão exceder 7% do total de gastos declarados na campanha. A que confere efeito suspensivo a recurso contra a sentença que declarar a cassação de diploma de prefeito e vice-prefeito. A que institui a federação de partidos políticos, ou seja, a união de duas ou mais agremiações, como se fosse apenas uma legenda. A que exige decisão de órgãos colegiados para afastamento de agente político de cargos públicos. A que proíbe que órgãos de imprensa contratem empresas de pesquisa sobre eleições ou candidatos. E a que proíbe membros do Ministério Público e juízes de disputarem eleições por oito anos depois de terem deixado a carreira. O relator também informou que analisa propostas de reforma política elaboradas pela Câmara dos Deputados sobre o financiamento de campanhas. Nós vamos receber uma emenda constitucional da Câmara dos Deputados, liberando o financiamento privado com limitações. E lá na Câmara, nós temos discutido com o relator Rodrigo Maia, nós estamos discutindo as limitações de gastos de campanha. É claro que nós teremos limitação de gastos, nós vamos impor limites, tanto a doação quanto aos gastos de campanha. Mas essa equação e esse número não estão fechados ainda. E quatro dos projetos elaborados pela Comissão da Reforma Política estão na pauta do plenário desta semana. Eles tratam da distribuição de cadeiras entre os partidos políticos na representação proporcional, do acesso à propaganda no rádio, na TV, do direito ao fundo partidário e da realização de novas eleições no caso de cassação de diploma em eleições majoritárias. Legenda Adriana Zanotto